Bota, bota, bota tudo Vai ok, amor, tô bob Bota, bota, bota tudo Eu quero tapar na bunda Eu quero tapar na cara Eu quero tapar na bunda Eu quero tapar na cara Pode chamar de puta Bichão de safada Pode chamar de puta Bichão de safada Bota, bota, bota tudo Bota, bota, bota tudo Se catucar gostoso Eu vou tatuar seu fogo Bota, bota, bota tudo Bota, bota, bota tudo Se catucar gostoso Eu vou tatuar seu fogo Bota, bota, bota tudo Bota, bota, bota tudo Se catucar gostoso Eu vou tatuar seu fogo Bichão de safada Quando senta ela se exercita Quando a onda bate Ela só quer curtir a vida Ela faz o bacete na pico Bacete na pico Mas ela faz o bacete na pico Mas senta 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 pico Vai ok é muito pra mim Pra mim Vai ok é muito pra mim Vai ok é muito pra mim Vai 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 Eu quero tapar na bunda, eu quero tapar na cara Pode chamar de puta, me chamar de safada Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se que se catuca gostoso, eu vou tatuar seu vulgo Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se que se catuca gostoso, eu vou tatuar seu vulgo Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se que se catuca gostoso, eu vou tatuar seu vulgo Minha vinha safada, quando senta ela se exercita Quando a onda bate, ela só quer curtir a vida Ela faz o macete da pico, macete da pico, macete Ela faz o macete da pico, macete da pico, macete Ela faz o macete da pico, macete da pico, macete Mas ela faz o macete da pico, macete da pico, macete Mas ela faz o macete da pico, macete da pico, macete Vai ok é muito pra mim Ae, foi aqui do momento Que ele pique aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor